Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos, meu nome é Cristiano Silva e eu trago, claro, informações a respeito do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi publicado o edital 2.200 vagas, lembrando que esse número de vagas pode aumentar se for preciso aí, né, no decorrer do prazo de validade do edital do concurso, tudo bem? Lembrando que o edital do concurso da Polícia Militar tem um prazo, assim, bastante curto, né são 90 dias, prorrogáveis aí pelo mesmo período, mas pode ter sim possibilidade de chamar muito mais até porque o número de habilitados nesse concurso vai ser bastante grande, bastante extenso eu quero trazer algumas informações para você referente ao concurso da Polícia Militar o concurso, as inscrições vão abrir no dia 4 de outubro, tudo bem? a partir das 10 horas da manhã e segue até as 23 horas e 59 minutos do dia 6 de novembro então você tem um pouquinho mais de um mês para fazer a sua inscrição no concurso público bom, o valor da inscrição será de 50 reais, lembrando que tem possibilidade aí de isenção mas aí você precisa dar uma olhada nos requisitos necessários do edital, tá bom? também outra informação, né, que a organizadora é a tradicional já Fundação VUNESP, né, a VUNESP normalmente organiza as provas aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo e nesse concurso não é diferente, tá bom? outra informação para você relevante é a prova, o dia da prova do concurso que acontecerá no dia 3 de dezembro de 2017 então você tem que, obviamente, né, estar bem preparado para esse dia aí, tá certo? até porque são muitas matérias, né, e aí você realmente precisa conhecer todo o conteúdo programático das matérias para que você possa mandar super bem aí no seu concurso, tá bom? bom, os requisitos necessários para que você possa prestar esse concurso requisitos, você precisa ter escolaridade nível médio, tá bom? idade mínima de 17 e máxima de 30 anos, ok? altura mínima para homens, homens 1,60m e para mulheres 1,55m e você precisa possuir carteira nacional de habilitação categorias que vão de B, A e E, tudo bem? bom, e quais são as matérias que vão cair no seu concurso? bom, temos aí, ó, língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais conhecimentos gerais abrange história, geografia e atualidades, ok? e administração pública, que abrange aí direito constitucional, administrativo, constituição do estado de São Paulo, lei de acesso à informação, lei 12.527, entre outras, tá bom? então, noções de administração pública, que abrange, na verdade, legislação, direito então, são essas as matérias, né? são 50 questões no total para essas matérias então, tem que estar bem preparado, né, gente? porque não dá para brincar num concurso desse, hein? concurso salário, né? é R$ 2.992,54, um bom salário inicial para quem vai estar iniciando na carreira esse é o valor do salário porém, é um salário bom para nível médio, obviamente mas tem que estar bem preparado porque muitos serão os candidatos, né? os concorrentes aí, no caso, tá certo? e nós aqui do Vencendo Concursos preparamos uma apostila completa de todas as matérias onde você vai ter a teoria e também terá questões nessa apostila, tá? uma apostila completíssima de acordo com o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo eu vou deixar para você aí o link para você adquirir esse material, né, apostila para que ela possa contribuir para o seu sucesso para que você possa estar mais preparado ainda para esse concurso, tá bom? agora, eu tenho outra opção aqui para você que é o curso completo da Polícia Militar vou deixar o link para você também o curso abrange vídeo-aula, tá? de todas as matérias então você vai ter vídeo da teoria comentada e também questões comentadas e o material em PDF então você aqui no Vencer no Concurso tem essas duas opções que você pode adquirir ou a apostila completa com todas as matérias aí é o material em PDF que você recebe ou o curso completo onde você recebe um login e senha você tem acesso a nossa plataforma de estudo e você vai estar preparado para o concurso público através dos vídeos das matérias que nós vamos ministrar tá bom? então você tem toda a teoria questões também comentadas e ainda o material em PDF são duas opções aí que você pode verificar qual é melhor para você tá bom? eu de qualquer forma eu vou deixar para você aí o link dessas duas opções para você adquirir a apostila completa do curso do concurso e para você adquirir o curso completo também do concurso aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo beleza? então é assim que funciona que você pode começar a estudar o quanto antes não deixe para depois para que você realmente esteja bem preparado até porque não dá nem para deixar para depois né gente? a prova já é aí no dia 3 de dezembro já está perto já está próximo cara você tem que se preparar o quanto antes aí tá bom? grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade valeu galera valeu